Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas Pega em mim no patrocínio, mas seja inteligente A potline que eu mando, tag na sua mente Mas aí, tá ligado, olha só nessa parada É, vaga pro nacional, mas se não representa a porta Quebrada e tu não vai representar aqui Tá ligado, nem é MC Vai falar, eu ganhei a liga Zó Mas eu falo no fim Sabe porquê, meu parceiro, cê tá ligado Que me mexe, eu vou além Ganhou a Zó, mas vem sua panela Você é quem, não é ninguém Sabe porquê, meu parceiro, olha só, nova era Você é do Vila Lobos, tô matando até quimera Sabe porquê, fruta, olha só Esse que é o papo No beat do Yuri, certeza que se eu te mato Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Mata ele Engagear alguém roubado, isso do Vila, mano Pra falando aí Trumbeu, lá Trumbeu, lá Você falou que eu ganhei com panela sem caô Você não tem panela, cê é chato, os amigos te abandonou Porque você é um vacilão Meu mano agora para e preste atenção Eu reparei até no seu coca aqui do lado Cigarro na orelha, tá se achando descolado Só que... Então calma, aqui a gente vai chegando, rimando calma Você falou que eu levei panela pra ligar, cê ó Olha aqui, eu não assumo esse P.O. Cê falou que ia ligar, cê ó Eu ganhei roubado, qual ligar, cê ó? Aquela lá que cê nem foi classificado Só isso Só isso Só isso Então vai, então vai Barulho para as rimas do Wheezy Barulho para as rimas do Christian O Christian recomeça Vai que vai Uou, 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 uou Aê, ó Eu falei até que você é um moleque fodido Na vida só anda sozinho, você não tem amigo Porque na escola você era deixado de lado Até quando o trabalho era coletivo Calma que a gente quase trava A gente vai chegando lá que a gente te joga a palavra Porque meu mano, aqui você apanha Apanha, você é tão chato que nem sua sombra te acompanha Porque você é um lixão Sinceramente meu mano, agora preste atenção Aí eu não sei se essa rima você vai entender Tipo daquele programa que tinha no SBT Por isso que eu vou chegando aqui no esquema Cê não tem amigo Você ir pros solitários não tinha problema Uou, 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 uou. Fala que eu tô sozinho, a verdade é insana Foda é você, que rima pra ter fama Cê tá ligado, tuta, olha só nessa parada Se eu falo na batalha, eu não levo a minha quebrada Sabe por que, meu mano? Olha só, não precisa são Eu chego já mandando, um som não é de refrão Sabe por que, tuta, olha só, rap de visão Eu tô sozinho mesmo, mas eu trago a luz Entre a escuridão, cê tá ligado, nós cativa Foda é o Yuri, gastar sua saliva Sabe por que, meu mano? Olha, rima reviria Tanto MC bom, me mandar essa porcaria Sabe por que, meu mano? Falou que eu não sou ninguém Foda-se, meu truta, sem panela, cê é quem? Olá, família! Barulho para as rimas do Christian! Barulho para as rimas do Wheezy! Christian, 2x0, parabéns aí pros dois, família!